Rapaziada, a partir de agora estamos aqui no sítio Areia, a um quilômetro da cidade de Riacho das Almas. Vamos trazer uma chaca diferenciada, boa, com tudo, cocheia, galinheiro, uma mega estrutura, vendendo com preço especial do meu amigo Pedro. A gente agradece a partir de agora mais uma pegada do rei da Midor, nosso amigo Crove, que é um policial aposentado, num lugar sossegado, tranquilo, bem pertinho da cidade. A área aqui é essa aqui, ó. Diversas chacas ao lado e meu amigo Pedro está aqui com uma estrutura boa para você. São quatro hectares de terra, cocheia, galinheiro, tem palma à vontade para o seu animal, muita ração, barreiro, vem com a gente. O vídeo pertence aqui à propriedade, toda bem cercada. Vamos mostrar passo a passo. Está aqui a entrada, aí, ó. Pedro estava construindo aqui, né? E você vai mostrar todos os detalhes, vou mostrar para você todos os detalhes, tá certo? Pedro trabalha no ramo de confecção e é um lugar para você fazer sua casa, sua residência, para morar com sossego e paz aqui na cidade de Riacho das Almas. Riacho fica a 18 quilômetros de Caruaru, bem pertinho. É, transporte toda hora, todo instante, um local sossegado para você. Aqui, essa cerca, né? Para lá já é o terreno, a propriedade da gente é tudo isso aqui, ó. O motivo que meu amigo Pedro vai vender é que ele mexe com confecção, quer ampliar o negócio, dar uma geral lá na cidade, tá certo? Tem funcionário com ele. E esse é o motivo dele vender. Mas ele aqui diz que é uma coisa boa, espetacular, tudo planejado, entendeu? Já teria a mansão aqui em cima, uma casa com estrutura e você vai conhecer passo a passo. A gente agradece, se inscreva, dê o joinha, vem para cá. Pertence à propriedade. Aqui tem possibilidade de você criar galinha, porco, tem porciga já pronta, bode, gado, barreiro, feito eu falei anteriormente, toda a estrutura para você. Aí você vai chegar aqui, você vai dar um grau aqui, né? É seu projeto quando você comprar. E aí tentar fazer, ou finalizar, porque a estrutura tem para fazer primeiro, segundo, terceiro andar em cima. Você vem para cá, já encorre ali, está ali a carregadeira, né? Coxa o carro e solta o gado aí nas outras. Então a gente vai mostrar passo a passo para você. Com a segurança, botou um belo esse portão aqui. Claro, como a gente falou, né? Que ele tem um projeto na cidade, né? Na área da confecção. E você que vai ser o novo proprietário, vai investir, aqui vai ter uma casa diferenciada. Está toda pronta já na ferragem, porém em preto, mas já está um passo bem andado. Toda a estrutura, com a possibilidade de primeiro, segundo andar. Aqui, ó. Toda prontinha, bem adiantada. Vamos dizer que esteja aí em torno de 70%, né? Praticamente já vem só aí a fase de acabamento, né? Olha aqui, ó. É um espaço muito agradável, bem ventilado. Meu amigo Pedro, o homem é diferente. Você comprar essa metragem todinha da construção aqui, ó. Para que você veja de fora a fora. Vou perguntar a eles, quem comprar, esse material fica, né? Esse material já fica, entendeu? Vamos aqui apresentar agora os pés de fruta. A noção, veja bem. Toda a estrutura que uma chaca tem, a que já dispõe. E você comprar, aí você vai mudar de acordo com o seu jeito e com o seu gosto, né? Mas aqui tem tudo que você precisa, já bem montado. São quatro hectares. Ali está o pé de uva. Aqui tem um pé de goiaba, pé de cana. Já está refleto de goiaba aqui, cheinho, ué. Tem o curral, com toda a estrutura, com cobertazinha. Com a teia brasilita, para o gado não ficar, nem no sol, nem na chuva. Aqui seria, e é, a casa que você bota lá o motor para moer o capim e preparar tudo, né? Olha, tudo bem novinho. Tem essa visão aqui, diferenciada aqui, ó. Olha, meu amigo Pedro já chegou a criar até nove cabeças de gado aqui. Está aí o espaço aqui, tudo bem cercadozinho. Tem água, tem bastante água, gente. Água encanada aqui, na torneira aqui. Bem à vontade ali, ó. Os dois recipientes do gado beber água, você está vendo aí? Todinho aqui, onde você pode, sei lá, botar o material, transformar também em garagem, né? É muita coisa a pensar. Você que vai comprar isso aqui, você tem espaço para fazer uma mega estrutura. Já está bem adiantada, é só você seguir do seu gosto, de criar os bodes aqui, ó. Gente, é espaço aqui. Eu mesmo estou aqui impressionado que a chaca aqui é bem bacana, com uma estrutura muito boa. Vamos entrar dentro do espaço onde ele criava bode e carneiro. Não faz você criar galinha, por exemplo, né? Mas tem outra ainda, né? Aqui tem aí, ó, o lugar de você botar ração animal, o lugar de botar água para os bichos. Ele criava aqui, bode e carneiro aqui, ó. Tudo bem cobertinho, tudo bem cercado, é bacana. Esse muro está todo cercadinho, aí está girando e mostrando para vocês. São quatro hectares, vocês estão vendo ali uma cisterna para água, né? Um tanque enorme para o gado. Vamos girando por aqui devagarzinho. Tudo que é essa pastagem pertence à propriedade, pertence a você que vai comprar. Preço especial para a quantidade de terreno, são quatro hectares, bem construído aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai lá no barreiro, mostrar. Veja bem, tudo aqui pertence à propriedade. Então, claro que meu pai de Pedro deixou de criar os gados por um tempo, né? Nunca mais trouxe para cá, mas está assim, ó. Pronta para você trazer seus animais para cá. Aqui segue ali a escarregadeira, né? Descarregar os animais, carregar e descarregar. E aqui toda a estrutura que você pode ter para criar seu gado. Então aqui a gente já chegou a criar nove cabeças de gado, meu amigo Pedro. Nove entre gado solteiro e a vaquinha paredinha para dar o leitinho de manhã. Que já está pronta para você criar. Está lá, ó. Olha lá. Está vendo aí? Toda prontinha. Casa de ração de lado. O coxo do outro. Moeu o capim. E é só alegria aqui. Que água não é problema, graças a Deus. Tem umas pratançãzinhas aqui bacanas. Coentro. Tem ali pé de mamão. Pinha. Vai girando. Ali tem outro espaço que você pode criar galinha também, ó. Ali na frente. Tem uma cozinha americana com aquele fogão de lenha, né? Aquele negócio bem bonito, né? Para quando receber a família, os parentes ficaram de boa. Mas imagina você aqui nessa área aqui, ó. Bem ventilada. Tomando uma cervejinha. Aí um bodinho assado. É diferente. A gente está morcando aqui, ó. Que é a área do lazer para tomar um banhozinho. Tomar aquela cervejinha. Vem para cá. Tamo junto. Aqui, ó. Girando devagarzinho. Tudo aqui perto dessa propriedade. E aqui está cheio de palma. Você que comprar isso aqui, meu amigo. Pode botar as suas 10, 12 cabecinhas de gado. Que palma aqui tem com força, viu? Então, gente. Uma chaca com palma. Capinho. Barreiro. Bastante água. Estrutura. Com preço. Daqui a pouco a gente vai revelar o preço. É um preço especial. E um detalhe. Meu amigo aqui troca até no pensamento. Troca em gado. Troca em moto. Troca em carro. Né, mestre? Carro, moto. O homem é do negócio. Agora, vê que é palma aqui, ó. Você compra aqui. Pode ficar cegado, minha joelha. É um lugar bem calmo. A um quilômetro apenas da cidade de Riacho. Tamo junto. Eira aqui. Rapaz, que área. Você criar galinha. Pode ficar à vontade. Tudo bem cercadozinho. Não passa galinha nenhum de um lado nem para outro. Então, vem realizar teu sonho. Aqui, ó. Essa belíssima chácara. Com toda a estrutura. Para vocês. O que é que falta aqui? E apenas fazer aquele acabamento na casa. Do seu gosto. Tem gente que gosta de comprar assim. Porque pode haver alguma mudança. Há tempo ainda, né, Pedro? Do gosto da pessoa. Então, para mim, está show aqui. Um espaço maravilhoso. Você criar galinha. Criar gado. Criar bode. Criar porco. Ali embaixo ainda, tem um lavador à parte, né? Para você que vem morar aqui. Tem também a possibilidade de você criar umas pocicas de porco ali embaixo. Está aqui o espalma aqui desse lado. Vem para cá comprar. Venha realizar teu sonho. Daqui a pouquinho no final do vídeo. Nós vamos revelar o preço. Você vai ligar. Lembrar mais uma vez. Que o nosso amigo Pedro troca em carro, moto. E também a gente nem tocou no assunto. É esses pés de árvore. Para você ficar de baixo, numa sombra, bem à vontade. Aqui estamos entrando na outra parte da propriedade. Aqui, ó. Estamos chegando aqui em outro espaço também planejado. Olha lá. Olha aqui, ó. Pé de coco. Tudo plantado para o Pedro. Tem ali um pé de jambi, né? Olha aqui, ó. Espaço aqui bem bacana. Tem um pé laranja ali. E vamos apresentar para vocês o que seria a parte da lavanderia, né? Para você que vem morar aqui e vai lavar ali. Ou as roupas ali bem à vontade. E para a patroa vir lavar as roupas aí bem à vontade, com bastante água. Pedro criava pombo. Olha lá a casinha do pombo. Que é muito bonita, eu acho. Esse pé laranja aqui está uma benção aqui, ó. Vem. Que coisa linda aqui, ó. Esse aqui é pé laranja Bahia, né, Pedro? É. Olha, está aí. Aqui você tem a visão geral da propriedade. Aqui, ó. Meu amigo é terreno, viu? Já se previniu plantando a palma pequena. O que é que vai acontecer? Você está com 10, 12 cabeças ligadas? Você vai usando a palma grande, com 5, 6 meses e um ano depois, né? Que tem palma bastante. Aí aqui já vai chegando. Essa outra parte aqui está cheia de palma. Então, foi um projeto muito bem feito. Parabéns para meu padre Pedro. A gente pede que você se inscreva, dê o joinha. É mais uma pegada do rei de amendoim, com mais uma chacra com exclusividade aí para você. Parte das pocicas de porco, né? Onde você chegou a criar 9 porcas paridas. Gente, é tudo construído aqui, ó. Tudo bem bolado, tudo bem planejado. A oportunidade sua de você adquirir a partir de agora. É o engenheiro, viu? Tudo ele bolou aqui, ó. Preste atenção aqui onde tem água bastante. Veja aqui, ó. Veja aqui, esse espaço todinho, né? Que você pode bolar para... Aqui tu criava porco ou aqui, ó? Aqui criava porco. Veja o espaço. De fora a fora, entendeu? Está aqui, ó. Ainda as vasilhas de butarração, né? E tudo bem feito, tudo bem construído. Dá água, porque aquilo que a gente falou, não falta água, né? Graças a Deus. Então, o espaço aqui é esse. Esse corredor bem bacana. Para você ficar bem à vontade. Gente, são 4 hectares. Daqui a pouquinho o valor. Já bolou o espaço do jovem, né? O espaço das paridazinhas. Lá embaixo, mais palma ainda para você. E daqui a pouco, né? Mostrar o barreiro com a vegetação, bastante capim. Então, aqui a pegada está de primeira. Está de parabéns, meu amigo Pedro. Pedro, parabéns, viu? Gente, vamos ligar se você quer comprar uma chaca diferenciada. Bastante caixa, bem elaboradazinha, com água, estrutura. Para você criar porco. Gente, a gente tem uma feira muito tradição aqui em Riacho também. Todas as segundas-feiras. O que é que significa? Você cria aqui e já tem onde vender em Riacho ou em Caruaru, que só é 18 quilômetros. Cachoeirinha dá em torno de 50 quilômetros daqui, 55. Então, você produz aqui na chacra e já vende na região. Então, quem vir para cá faz um bom negócio. Tem esse caminho aqui, por aqui, mais palma. Essa palma é de outra qualidade, né? Uma palma larga, né? Com uma folha mais larga. Está aqui, ó. Tudo isso aqui, minha gente, pertence à propriedade. A gente quer dizer que é quatro hectares, mas é terra, né? É terra, quatro hectares de terra pronta para você aqui. O que é que você vai fazer aqui nessa chacra? Só construir sua casa de sua maneira, de seu jeito. A gente percebeu que a casa, a gente começou ali, mas há a possibilidade de você mudar, né, Pedro? E fazer do seu jeito. Mas a questão de estrutura, para criar o gado, para criar o porco, o bode, não tem o que discutir. Aqui tem tudo o que você precisa. Toda a estrutura montada para você, não quer se gastar mais nada. Tudo. Quando você chegar, vai comprar os animais e só alegria. Que ainda, capinho também, né? Tem pé de imbu ali, que eu já estou vendo os imbu daqui, ó. Coisa boa. O que está cercado em volta da criação, em volta da casa de chegada. Agora a gente, por trás ainda, tem mais ou menos dois hectares de terreno livre. E você vai acompanhar agora. Saímos daqui da parte cercada. E vamos conhecer um pouco por trás, aonde pertence a chá. Vocês estão vendo em volta da gente. Só que agora a gente vai conhecer o resto da terra. Que eu acredito que passa mais ou menos de dois e meio e três hectares para trás. Esse terreno que você está vendo em volta aí na frente. Essa chã todinha aí pertence à propriedade. Ó, vê se dá para identificar aí, talvez, um pé de mandacarão lá embaixo. Que é justamente pertence tudo aqui. E faz divisória lá na frente do outro lado. Então, oportunidade boa de você comprar. Vem ser feliz aqui em Riacho das Almas. Apenas um quilômetro da cidade. Vem comprar essa propriedade do meu amigo Pedro. Está com preço especial. Em volta de todo o terreno. E lembrando, a pessoa que comprar, Pedro entrega de porta fechada, né Pedro? Não interessa se tem uma areia que ele comprou. Não interessa se tem algum material. Então, você vai ficar contemplado com tudo que tem. Seja uma areia, um resto de material, né Pedro? Isso não vai ao caso, né? Aqui, ó. Entendeu? Esse ano, Pedro mandou cavar. Está ali, a areia ali em cima. Deixou ele bem profundo. Então, bem construído para o gado, né? E aqui, o capim bufo, né? Capim especializado para o gado. Essa é a intenção daqui. Olha aqui, ó. Gente, é uma chacra. Eu acho assim, que pelo que eu vi de terreno, há possibilidade de você criar até de 15 a 20 vagas. De 15 a 20 bezerros, com essa pastagem todinha, tem estrutura, né? Tem estrutura para você criar. Está aqui, ó. A gente agradece a vocês. Mais uma pegada do rei da amidoim. Miga, agora é a hora de revelar o preço dessa belíssima chacra, estrutura. Vamos fazer a revisão. 4 hectares de terra. Possibilidade de você criar porco, bode, gado, barreiro. Estrutura de uma casa que está bem começada. feita com material de qualidade. A gente pede nessa propriedade, meu amigo Pedro, 250 mil reais. 250 mil reais. Uma possibilidade de trocar em carro ou moto. Preferência carro de uma linhagem bem bacana, acima de 2018. Né, Pedro? Carro acima de 2018, a gente aceita na troca. Moto acima de 2018, 2020 até 2022. O valor 250 mil reais. Vem pra cá. Vem adquirir e realizar seu sonho. A um quilômetro da cidade, num lugar bem calmo, tranquilo pra você. Onde você vai morar sossegado. Vem pra cá, pra Riacho das Almas. Daqui a pouquinho, contato telefone. Bom, Azeada, você vai ligar, né? O nosso DDD, Pernambuco, 819-7108-6033. Falar com o nosso amigo Pedro, aqui de Riacho das Almas, o proprietário. Aqui não existe corretor nenhum, né, Pedro? É ligar pra o proprietário, repetindo mais uma vez, você pode dar uma entrada com um carro, acima de 2018, de procedência, ou moto acima de 2018, até 2021, 22, 2020, com procedência e qualidade. A gente agradece aí mais um vídeo. Se inscreva, dê um joinha. A partir de agora, você vai ligar pra adquirir mais uma chacra aqui na cidade de Riacho das Almas. Um abraço pra todos, tamo junto. Um abraço pra todos.